Porque é quem me manda nele nem as mulheres. Se ela deixar eu vim, eu venho logo. Se ela disser que eu venho só amanhã, é só amanhã. Quem manda em homem é mulher. Ah, quem manda tua namorada? Minha namorada quem manda nele. Eu não me governo, não. Se ela disser que eu venho hoje, eu venho hoje. Se ela disser que é só amanhã, é só amanhã. Já vou ir.